Como é o sentimento de chegar em casa e observar que o local foi invadido e os marginais levaram vários produtos? Só quem já passou por isso sabe como é. Nesta casa que fica na rua Nair Goulart de Carvalho, no Residencial Mantiqueira, a família já passou por essa situação duas vezes. Nesta última, foram levados vários objetos, além de uma televisão, e os marginais ainda esqueceram uma faca usada por eles para conseguir entrar na casa. É muito difícil eu chegar aqui e saber que a minha casa foi invadida dessa forma, mais uma vez, a gente trabalha, dá um duro danado, e chego aqui, nossa, a gente fica muito revoltada, muito revoltada. Já é a segunda vez que eu fui vítima, a outra vez eles deixaram uma faca de baixo da cama ali que eu estava aguardando o senhor de eu entrar. Nossa, mas outra vez? É, outra vez, deixaram uma faca, um pedaço de ferro de construção lá, assim, aqui. Aí, como a de novo, entrou na frente, né, aí ele assustou, entrou gritando, conversando com mais gente, né, e eles correram e foram embora. Segundo os moradores, outras casas do Residencial Mantiqueira também foram arrombadas nas últimas semanas, e eles pedem uma atenção especial da Polícia Militar. A gente fica indignado, né, você imagina, você chega cansado do trabalho, depois de uma jornada de trabalho, você chega e vê a tua casa revirada, pessoas que entram em tua casa, invadem, é aquilo. A gente fica sem privacidade, a gente fica com medo, né, com medo, medo de entrar até dentro de casa e encontrar essas pessoas ainda dentro de casa, né, então a gente se torna uma vítima, né. A gente fica com medo, né, então a gente fica com medo, né.